Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo pessoal vim trazer para vocês cupons, desconto, ofertas e promoções atualizadas do Mercado Livre agora do mês de novembro de 2022 que é o mês de Black Friday, então tem um monte de promoção, um monte de cupom bem legal para você estar aproveitando e comprando muito mais barato, eu já estou aqui pessoal na tela do meu computador, dentro do site oficial do Mercado Livre então dentro do próprio Mercado Livre pessoal tem algumas promoções bem legais, aqui é no banner, na aba inicial do Mercado Livre que é www.mercadolivre.com.br, tem algumas promoções bem legais aqui para você estar resgatando de descontos que você ganha galera, tem até desconto na hora de pagar por Pix, então se você vai fazer um pagamento por Pix no Mercado Livre eles estão dando desconto agora na Black Friday, aqui é ofertas pagando com o Pix se eu clicar aqui em cima, tem uma promoção bem bacana, todos esses produtos você ganha um desconto se pagar com o Pix tá pessoal, por exemplo, essa esteira elétrica, você ganha 5% de desconto nesse produto se você pagar ele pelo Pix tá, esse terno aqui galera, 5% se pagar com o Pix, tá, esse kit de 5 camisas sociais, 5% de desconto no produto mais 5% no Pix, então tem um monte de promoção bem legal aqui para você estar aproveitando tá galera, cupons e desconto, já vou te mostrar, tá, tem aqui ofertas de até 100 reais, desconto de até 70% clicando aqui em 70%, tá, tem alguns cupons aqui nos banners também, tá, aqui até 70% em várias promoções deixa eu mostrar para vocês galera, vários produtos na promoção e um detalhe importante aqui, tem um site parceiro galera do Mercado Livre que é o Cuponomia, tá, aqui o Cuponomia ele é um site de cupom de desconto parceiro do Mercado Livre então, pelo Mercado Livre ter essa parceria com o Cuponomia, esse site de cupom de desconto você encontra os melhores cupons do Mercado Livre aqui dentro do site do Cuponomia são vários cupons galera aqui do mês de novembro, tá, a última atualização desses cupons foi dia 2 é, perdão pessoal, foi dia 3 de novembro de 2022 então dia 3 atualizou todos esses cupons eu também vou deixar para vocês aqui, tá, na descrição do vídeo, aqui abaixo, o link do Cuponomia então se você clicar nesse link, você consegue acessar o Mercado Livre, os cupons, as ofertas tem aqui galera, cupom do Mercado Livre te dando até 10% de desconto cupom, tá, de 50% off mais 20% off, tá são várias promoções bem interessantes, olha, muito cupom galera, muita promoção ganhe 20% de desconto garanta itens no site com 50 reais de desconto nesse cupom, tá bem, bem legal, é cupom que não acaba mais galera, é um monte de cupom tinha o cupom de frete graça, acho que não tem mais por enquanto, tá mas se você clicar galera, no link da descrição do Cuponomia, vai vir aqui para essa parte, tá você só pesquisa aqui, em busque pelo nome da loja, você coloca Mercado Livre clica em cima, vai ter os cupons para você, tá então, são cupons atualizados, ofertas, promoções do mês de novembro que é o mês da Black Friday agora, tá e aqui no próprio site pessoal, do Mercado Livre tem promoções bem legais tanto para produto de tecnologia, quanto roupa, moda e muito mais aqui galera, promoções, tá, das melhores marcas, 10% de desconto 40% de desconto comprando celular Galaxy M53 5G promoções comprando produtos da Nike aqui galera, promoções em eletrodomésticos, eletrônicos, tá e aqui embaixo tem galera, arraste para o lado e confira várias ofertas então, ofertas de todas as categorias de produtos tanto do mais vendido, quanto moda, beleza, smartphones, TVs casa e decoração, tudo na promoção, tá tem ofertas relâmpagos também, tá, para você estar pegando você consegue ativar cupons aqui galera, olha só clicando aqui, eu quero, tá, você consegue alguns cupons também então, é bem fácil de pegar as promoções do Mercado Livre agora do mês de novembro, você pode vir aqui no próprio site ou acessar o Cuponomia e resgatar cupons, ofertas, promoções atualizadas, então esse aqui é um vídeo bem simples que vai estar te ajudando a economizar dinheiro na hora de comprar no Mercado Livre lembrando pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal do Youtube isso vai estar nos ajudando bastante então, até o próximo vídeo valeu e tamo junto!